Taquit, 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 taquit Menor 7 na produção Tem rô dos pai e pô Menor 7 na produção Tem rô dos pai e pô Tem rô dos pai e pô Tem rô dos pai e pô Vai, vai Senta bem encostando a pala da xereca no chão Então vai Taraz, 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 tarazinha vem, tarazinha vem Com o tesão, vem, com o tesão, vem, com o tesão Tem tanta xereca, o poça vai Tenta xereca, o poça vai Tenta xereca, o poça vai Brota, brota terror dos baile porra vai vai senta de mim gostando a bala da xereca no chão então vai daraz, 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 darazinha vem darazinha vem, darazinha vem com tesão, vem com tesão, vem com tesão darazinha vem, darazinha vem, o que o sabe vai 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 E o meu pai por Na sede e o meu pai por E o meu pai por E o meu pai por